Se a gente for guardar todos os trabalhinhos que os nossos filhos trazem da escola durante toda a idade escolar, não há casa suficiente para guardar isso tudo, não é verdade? Não sei como você guarda aí na sua casa, né? Mas aqui, normalmente, eles vão mandando a cada trimestre. E aí a gente vai juntando, normalmente, quando essas coisas chegam aqui em casa, chega um bolo, aí vem um bolão assim, vem as considerações das professoras, e a gente chega, a gente já bota isso tudo na mesa. A gente olha com eles, a gente lembra daqueles momentos que eles tiveram na escola. E depois, isso é lixo, minha amiga. Então a minha dica pra você é pra não guardar isso tudo. Por quê? Entenda que todos os anos vai vir muito papel pra dentro da sua casa. Que tal você utilizar esse tipo de avaliação, né? Junto com a sua família, sabe? Pega esses trabalhinhos, faz uma tarde onde vocês ficam ali, e seu filho vai falando sobre como foi fazer o trabalhinho em que ele botava as gotinhas de chuva, sabe? Como foi pintar a bandeirinha do castelinho e tal, que cores são essas? Eu tenho certeza que vão ser momentos agradáveis, e que depois você pode jogar isso fora, porque isso vai estar tudo na sua memória. Quer guardar? Mesmo assim, guarda um de cada ano. Guarda aquele mais importante, aquele que ele fez, a primeira habilidade que ele desenvolveu naquele ano, o primeiro trabalhinho que ele fez pra você, de repente. Guarda um, cria uma pasta e vai guardando um de cada ano. E aí, sempre que chegar aquele bolo de trabalhinho, faça uma avaliação em família, porque vai ser uma tarde muito gostosa, eu tenho certeza. Depois coloca aqui nos comentários como é que foi fazer isso na sua casa.